Alexandre XRE300 Acabei de testar a Tiger 900 Ficaram a moto muito boa A moto do nosso amigo Flávio Vai Nelzão o monstro Veja, olha a câmera voar Veja, olha a câmera voar Vai Nelzão E aí E aí E aí Eu tô a 7.40 aqui Tá aqui atrás da agulha pra a câmera não se arrancar do capacete E aí 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 E aí